Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thaísa. Eu faço parte aqui da Coordenação de Saúde Mental aqui da Secretaria do Estado da Saúde, que atualmente faz parte da Gerência de Atenção Psicossocial e está dentro do Departamento de Atenção Primária e Saúde. Bom, nosso tema de hoje é para a gente falar um pouco sobre o financiamento da RAPES, em especial o cofinanciamento do Estado para a rede de atenção psicossocial em Santa Catarina. E a nossa equipe de monitoramento e avaliação fez um painel que é bem dinâmico e a gente consegue monitorar os dados que estão relativos ao cofinanciamento da RAPES. E agora que a gente vai trabalhar um pouco sobre ele. Há umas três semanas atrás, o Matheus trouxe esse tema do cofinanciamento da APES. Então, tudo que é relacionado ao cofinanciamento, que o Estado faz a contrapartida do Estado para financiar esses serviços. E dentro desse cofinanciamento, existe também o cofinanciamento da RAPES. Os valores que... Os cofinanciamentos que são destinados aos CAPES e aos SRTs. Essa página aqui, gente, é a página que eu trouxe para vocês, que é mais ou menos onde vocês... Quando vocês acessarem a página da SES, eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Ela é online, para que a gente possa ir acompanhando em tempo real, para saber como abre, como é que faz essa busca e como é que a gente chega até o nosso painel, a nossa sala de situação que a gente chama, tá? Era uma página que está dentro da Atenção Primária Saúde. E, especialmente, na coordenação de avaliação e monitoramento da APES. Então, assim que a gente clica lá, a gente vai abrir esse painel, que é a nossa sala de situação da APES, que vamos nos deparar com todos esses painéis que a gente vê aqui. Então, quando a gente clica em um deles, a gente abre o painel. E eu trago, em especial, aqui, me referindo à rede de atenção psicossocial, dois painéis importantes que a gente vai encontrar aqui dentro dessa sala de situação. Um que é o painel do CAPES, que aí a gente vai encontrar todos os serviços que são cofinanciados pelo Estado. Então, aqui a gente vai encontrar a quantidade de CAPES que nós temos no Estado, os CAPES habilitados, tá? Quanto cada um deles recebe por meio do governo federal, o valor que é repassado pelo governo federal, e os valores que são repassados pelo Estado como cofinanciamento para cada um desses serviços. E um outro painel também que eu queria que vocês tivessem acesso e soubessem, né? Que é um painel bastante importante, tem várias informações importantes sobre o suicídio. Como o Estado de Santa Catarina, hoje, ele está em segundo lugar no ranking nacional em óbito por suicídio, O Estado, ele fez um projeto ano passado, encerrou o ano passado, né? Em parceria com a UPAs, que fez esse monitoramento dos casos de óbito por suicídio e dos casos que a gente tem de notificação de violência autoprovocada. Então, são dados importantes que sempre a gente, muitos municípios vêm procurando esses dados, e aí a gente pode encontrar lá os dados, tanto do Estado como da região e do município, né? Então, ele serve para que a gente possa estar fazendo o planejamento das ações em cima desse tema, que é um tema bastante importante para a gente trabalhar, né? Não só no período de setembro, né? Porque, às vezes, as pessoas só se lembram desse tema no período de setembro amarelo. Mas é um painel que a gente vai tentar fazer as atualizações agora para este ano, porque a gente depende dos dados da vigilância para estar atualizando. Mas que ele é bem importante, eu queria muito que vocês conhecessem esse painel aqui para ajudar os municípios nesses planos de ação em relação ao suicídio, né? Tanto ao óbito como aos monitoramentos. Então, quando a gente abre essa sala de situação, que a gente vai ver esses painéis, quando a gente clica, a gente vai se deparar com essa tela, né? Que é a tela principal, que a gente vai ver tudo o que tem lá em relação tanto da APS como das unidades básicas de saúde, do CEL, do PNAISP, CAPES, NASP. Em especial, a gente vai trabalhar hoje esses dois temas, que é o Serviço Residenciais Terapêuticos e os CAPES, tá? Que são os dois serviços que são cofinanciados pelo Estado. Então, a gente vai conhecer a quantidade de serviços residenciais terapêuticos que nós temos no Estado hoje. quantos moradores cada residencial desse possui e qual o valor que é cofinanciado tanto pelo Estado como pelo Governo Federal. Eu vou abrir para vocês a página para a gente acompanhar de forma online, tá? Bom, abrindo no Google, se você colocar lá no Google SES, Santa Catarina, a gente consegue já visualizar esta tela, tá? Então, a gente, na aba que a gente vê aqui do lado, Serviços para o Cidadão, Gestores da Saúde, Profissionais de Saúde, Servidores da SES. Tanto Gestores da Saúde como Profissionais de Saúde, se você clicar em um deles dois, a gente vai conseguir chegar lá na tela que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, a gente clica na Atenção Primária Saúde e a gente vai chegar naquela tela dos quatro. Você está vendo que, né? Então, nós clicamos aqui na Coordenação de Monitoramento e Avaliação da PS, que nós... onde nós vamos encontrar a sala de situação. Bom, quando a gente consegue abrir a sala de situação, você vê que, ao clicar, o mouse já fica direcionado. Agora, eu vou apresentar para vocês um pouco, como eu havia falado, o painel da ocorrência de casos de violência autoprovocada, né? Que esse é um tema que... que muitos municípios sempre vêm solicitando informações, né? E esse aqui são dados da pesquisa que foi realizada por meio da Secretaria de Estado, em parceria com a UPAs, aí junto com a DAPES, né? A Diretoria de Atenção Primária Saúde, mais a Vigilância Epidemiológica, que trouxe esses dados. Dentro do tema, foi avaliada a ocorrência dos casos de violência autoprovocada em Santa Catarina, entre o período de 2019 e 2022, né? Então, aqui, a gente vai poder encontrar a taxa de suicídio, tanto do Brasil como de Santa Catarina, e ela hoje ocupa a segunda maior taxa de suicídio do Brasil, né? Então, clicando aqui embaixo, você vai passando, e aí a gente vai ver o que é que... quais são os resultados que foram encontrados dentro desse projeto, tá? Então, qual o papel da atenção primária dentro dos resultados encontrados dos casos de óbito por suicídio? Então, o resultado dessa pesquisa vai trazer esses dados, né? Enfim, de tudo que foi realizado, e a gente chega nas conclusões que a atenção primária é um cenário-chave para identificar e tratar indivíduos em risco de suicídio, é essencial instrumentalizar os profissionais da APS, ao fazerem as equipes, né, da APS desempenham um papel importante na prevenção do suicídio, avaliar e gerenciar o risco, e fornecer intervenções precoces de encaminhar os indivíduos para os serviços de saúde mental apropriados, né, e devendo ser esse uma rotina. E aí, dentro do painel que foi preparado, lá a gente vai encontrar o relatório final, vocês clicando no relatório final, vocês vão ter bem detalhado essa pesquisa, né, com números, com gráficos, com tabelas, e o que eu mais quero mostrar para vocês aqui é como trabalhar junto com o painel. Então, o painel vai me dar a quantidade de internações, né, que a gente fez essa correlação entre suicídio, internações, notificações e investimentos em APS, porque isso aí foi uma correlação que a gente conseguiu fazer, porque quanto maior o número de pessoas cadastradas no APS, maior o número de suicídios, enfim, as pessoas cadastradas por equipe fez um, teve um resultado bem significativo, que quanto maior o número de pessoas cadastradas nas equipes de APS, dos municípios, então, esses municípios que tinham maior quantitativa de pessoas, foram os municípios que tiveram maior incidência de óbito, mostrando com isso que quanto menos pessoas têm na APS cadastradas, nas equipes, né, então, quanto menos pessoas temos cadastradas nas equipes de APS, maior é a chance desse usuário ser ouvido e do suicídio não acontecer. E aqui vem o painel que foi criado, né, logo após os resultados desse estudo. Então, a gente vai ter aqui tanto as taxas de internação, de internações evitáveis por ICSAP, que a gente vai ter aqui o dado, então, foram coisas, foram temas que foram cruzados também, a taxa de suicídio com a quantidade de internações por ICSAP. E aí, vocês vão poder coletar aqui por região, do Estado inteiro, por região e por município, tá? Então, vocês vão ter, cada clique que vocês dão, vocês vão entrar em um tema, né, então, a taxa acumulada de óbitos e notificações por violência provocada em Santa Catarina nesse período de 2019 a 2022. Então, a gente consegue identificar quantas equipes têm cadastradas no Estado, quantas pessoas têm cadastradas pelas equipes de atenção primária, qual o IDH municipal, a taxa de internação, a média por pessoas de equipe na PS, que foram que a gente percebeu que teve uma correlação muito grande em relação ao número de suicídio por município, tá? Então, aqui, quando a gente clica, se a gente quer saber por região de saúde, e aqui, esse quadro traz todas as regiões, né, acumuladas, mas se eu quero utilizar uma região, então, eu tenho essa taxa acumulada de óbitos e notificações por violência por região. então, eu cliquei aqui na região do Alto Araguaia e Catarinense, e aí, vai me dar pela região, qual o número de equipes que eu tenho naquela região, equipe de APS, quantas pessoas são cadastradas, o IDH médio por município da região, a taxa de internações e a média de pessoas de equipes cadastradas, né, a média de pessoas cadastradas por equipe. Então, ela está em torno de 3.480 pessoas e é uma região com uma taxa, uma alta taxa de suicídio. Então, à medida que a gente vai clicando no painel, a gente vai vendo outros, então, a gente tem mapa de calor, aqui, a gente está trabalhando ainda a taxa de suicídio, então, assim, quanto mais escuro, mais é, maior é o índice de óbitos por suicídio naquela região, tá? Então, aqui a gente pegou o mapa inteiro do Estado, mas quando a gente quer ver, a taxa de suicídio no Estado está na média de 6,21, a taxa de notificação 29,44, a taxa de internação por WhatsApp é 93,99 e por aí vai. Então, se eu quero, da mesma forma, do outro, tá? Se eu quero trabalhar por região, eu posso clicar em uma dessas regiões aqui e esse mesmo mapa de calor vai me aparecer por região, tá? Então, eu já cliquei, a taxa de suicídios lá no Alto Uruguai é de 7,49, a taxa de notificações e internações e pessoas cadastradas por equipe, né? Então, aqui, desse outro lado, nós vamos ter o total de óbitos por número, o total de notificações de lesões autoprovocadas, total de internações e total de pessoas cadastradas na APS. Aqui embaixo, também, você pode clicar nos municípios, tá? E aqui, a gente, clicando nessa aba, você pode pegar dessa região aqui, a gente pode pegar um município. Vou pegar Concórdia. Então, aí, daí já me aparece aqui, do lado esquerdo, a taxa da região e, desse lado, me aparecem já os dados do município de Concórdia. Então, nesse período, o total de óbitos foram 61, óbitos por suicídio, e o total de notificações foi 169, a taxa de internações por ICSAPS foi 311, e pessoas cadastradas na APS tendo 66 mil para ser livre. Então, assim, são dados que são relevantes para a gente fazer a nossa busca por esses índices de suicídio na nossa região e no nosso município. quando vai seguindo, a gente vai pega todos esses, aqui a gente já aparece as notificações de violência autoprovocada, tá? Aí o painel anterior era só os óbitos, aqui a gente já consegue visualizar as notificações por violência autoprovocada. Daí a gente fazer um estudo da nossa região, mais uma vez, vou pegar uma outra região aqui, extremo oeste, que a gente consegue ver o mapa de calor. Então, nas regiões que estão mais vão ser os locais da região onde vão estar com o maior número de notificações. Tá? Então, se eu pego por município dessa regional, aqui você vai ter todos os municípios, então, dentro desse município aqui, nós podemos ver a quantidade de notificações que vai ter dentro daquele município, tá? Então, esse painel que eu queria apresentar por alto para vocês, só a título de busca para fazer pesquisas, para fazer ajudar nos planos de ação em relação a esse agravo. E aí, a gente retorna lá para o painel do do CAPS. Então, retornando agora para o painel do CAPS. A gente consegue agora visualizar quantos CAPS nós temos no estado de Santa Catarina e aqui o painel traz todos os CAPS que estão habilitados pelo Ministério da Saúde. Ou seja, estão funcionando, estão habilitados pelo Ministério da Saúde e atualmente estão recebendo recurso do Ministério. aqui a gente consegue visualizar pelo ano, pelo mês e pela modalidade de CAPS que a gente quer pesquisar. Então, aqui no mês de abril, deixa eu ver se maio já está... Não, ainda não foi atualizada a página de maio. Então, até abril a gente já tem dados. Já teve uma atualização para agora para esse mês de abril que nós já tivemos mais alguns CAPS que foram habilitados. Então, esse número aqui já vai ser atualizado agora. Então, a gente consegue no ano de 2024 até abril nós tínhamos 113 CAPS habilitados. Isso aí, contando com todas as modalidades. CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, CAPS infantil, CAPS AD3 e CAPS... É, CAPS 3 e CAPS AD3. São os CAPS 24 horas, tá? Então, por modalidade, aí a gente clica nessa aba e consegue identificar a quantidade de CAPS que nós temos. hoje eu vou me deter mais nos CAPS 1 micro-regionais, tá? Porque os CAPS 1 micro-regionais, eles são CAPS que são, que recebem recurso financeiro tanto do Estado como do Federal. Então, dessa modalidade aqui de CAPS 1 micro-regional, nós temos hoje, atualmente, 19 e recentemente esse mês habilitou mais um agora a gente já tem 20, mas já vai ser atualizado na página. Desses, 19 CAPS, nós temos é disponibilizado um financiamento federal de 683.582, né? Então, eles recebem do governo federal esse valor e o cofinanciamento estadual está em 114 mil, tá? Então, esses CAPS micro-regionais e aqui nesse painel nós temos o município e quando a gente clica, deixa eu fechar aqui essa aba, quando a gente clica aqui no município, vocês vão ter água doce. quando a gente clica aqui no mapa, e aí você vai ter a quantidade de... quais são os municípios que estão de abrangência desse CAPS de água doce, tá? Os municípios de abrangência desse CAPS, Catanduvas e Treze Tilhas, que são atendidos por esse CAPS. então, aí nós vamos ter três municípios sendo abrangidos por este CAPS micro-regional, Água doce, Catanduvas e Treze Tilhas, tá? Essa modalidade, gente, foi criada porque o mínimo de população que a gente precisa ter, que o município precisa ter para habilitar um CAPS 1 é de 15 mil habitantes. Então, foi preciso articular com esses três municípios que são bem próximos um do outro para que somando toda a população desses três municípios pudesse dar de 15 mil acima, tá? E aí o município sede é em Água Doce, a sede do CAPS fica em Água Doce, ele é mantido pelo município, então o município é quem vai contratar toda a equipe, é quem vai receber o recurso do governo federal e do e do estado, tá? Mas ele fica responsável por atender todos os usuários que são desses outros dois municípios, Catanduvas e Treze Tilhas. Do financiamento federal, ele recebe hoje 35 mil 978 reais mensais, né? Do governo federal. o cofinanciamento estadual entra com mais 6 mil reais, então por mês ele recebe esses dois valores para custear tudo que há de necessidade para esses CAPS. Então nós temos esses 19 e atualmente a gente teve habilitado o CAPS microregional de São João Batista aqui na na Grande Florianópolis, tá? aqui, ele já está até aqui. Ele aparece aqui, mas não foi atualizado lá no painel ainda. E Pinhalzinho atualmente também lá no Oeste, na região de Chapecó, também teve seu CAPS microregional já aprovado, só aguardando portaria de aplicação para poder a gente atualizar entrar aqui no nosso painel. Esse aqui, então, é o painel dos CAPS microregionais. Então, lembrando, quando a gente clica no município, ele vai aparecer aqui no mapa e assim que a gente clica no lugar onde ele apareceu, nós vamos ter os municípios que eles, os municípios que têm de abrangência. Aqui, no caso de Monte Castelo, só tem Monte Castelo e Irinópolis, né, que faz parte desse microregional. Então, esses dois municípios fazem parte do Monte Castelo. Mesmo sendo só dois, ele recebe os mesmos valores que a Água Doce recebe, tá? Hoje, o microregional que nós temos com o maior número de municípios é Santo Amaro da Imperatriz, que hoje está com o maior número de municípios, mas como Santo Amaro e mais alguns outros já tem uma população que já aumentou desde quando foi habilitado, então, nossa intenção é ampliar esse número de microregionais para que o maior número de municípios possa ser abrangido pelo CAPES. Mesmo aqueles pequenos, que não têm possibilidade de implantar sozinhos por conta do quantitativo populacional, mas aí a gente lança a mão dessa estratégia para que mais municípios possa ser abrangidos por esse serviço. Quando a gente abre o painel principal do CAPES, o tem que ver se ele deixa eu voltar aqui, que ele vamos abrir aqui novamente. Eu vou mostrar para vocês agora os serviços residenciais terapêuticos que tem disponível aqui no Estado e quais os valores que os serviços residenciais terapêuticos nós temos. Também é na aba do CAPES. esse painel aqui do lado, tirando os microregionais, agora sendo todos, todas as modalidades, e a gente vai ver por município, a gente consegue aqui visualizar a região de saúde a que ele pertence, o município, qual a modalidade de CAPES que ele tem, qual o valor de financiamento que ele recebe, então, o município de Xancherê tem apenas um CAPES 1, recebe apenas do financiamento federal, que é de 35.978. Como ele não é um CAPES microregional, ele não recebe por parte do Estado esse valor de R$ 6.000, ele só recebe do governo federal. Quando vocês perceberem aqui, outros municípios que têm mais de um CAPES, vocês vão vê-lo aqui, por exemplo, Brusque. Brusque, ele vai ter CAPES 2, CAPES AD e o CAPES infantil, tá? E aqui, mais na frente, os valores que cada um recebe por modalidade. então, CAPES 1, 35.978, o CAPES AD recebe R$ 42.056, o CAPES, não, CAPES 2 é R$ 42.056, o CAPES AD é R$ 50.564, e o CAPES infantil é R$ 40.840, tá? Mais uma vez, eles estão zerados aqui na aba de cofinanciamento, porque não são cofinanciados pelo Estado, apenas os micro-regionais. Então, ao todo, nós temos sempre 13 CAPES, mas já vai atualizar essa página, porque agora no mês de maio tiveram algumas atualizações, então, não subiu ainda para cá, porque a gente, sempre no final do mês, é que a gente faz essa atualização, tá? Então, nós já ampliamos esse número de CAPES habilitados no Estado. Agora, eu vou apresentar para vocês os SRPs. Os serviços residenciais terapêuticos, eles estão dentro da RAPES e apenas quatro municípios dispõem desse serviço, tá? Então, apenas Criciúma, Joinville, Joinville, Criciúma, Monte Castelo, e possui serviço residencial terapêutico hoje habilitados, tá? Então, esse serviço residencial terapêutico são residências terapêuticas que existem de dois tipos, tipo 1 e tipo 2, mas apenas os residenciais terapêuticos do tipo 2 que são habilitados pelo Estado, são cofinanciados pelo Estado, então, cada um vai receber um valor a depender da quantidade de moradores que eles têm no momento da habilitação. Então, o serviço residencial terapêutico tipo 1, ele comporta até oito moradores, para esses oito moradores, nós vamos ter o máximo de 12 mil reais de financiamento do governo federal, enquanto que o CAPES, o serviço residencial terapêutico tipo 2, ele pode ter no máximo 10 moradores, e aí vai depender, o mínimo é de 4 moradores e o máximo de 10, então, a gente vai ter valores que vai, de 4 moradores vai ser um valor, e aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cada um desses com um valor diferenciado, tá? O máximo que o município pode receber por esse financiamento é 25 mil reais para manter esta casa, e eles são destinados para pacientes que tiveram internação de longa permanência, tá? E esses pacientes, eles, não, quando eles saem dessas instituições, que eles não têm mais vínculo familiar, que não têm mais para onde ir, então, são destinados, são conduzidos até esse serviço residencial terapêutico, que é um serviço que é habilitado dentro dos municípios, é gerido dentro dos municípios, eles recebem esse financiamento do governo federal, de 25 mil reais, aqueles que têm até 10 moradores, e o Estado hoje cofinancia o mesmo valor que o federal financia para os municípios, então, esse cofinanciamento vai estar atrelado ao valor que o governo federal manda para os municípios no caso do financiamento desse serviço, tá? hoje a gente tem buscado junto aos municípios para que eles possam implantar nos seus municípios esse serviço que parece uma coisa nova, mas não é nova, né? É apenas que o Estado de Santa Catarina não tem muitos serviços desses implantados, então, a gente precisa ampliar mais essa rede de atenção psicossocial e principalmente nas evidências terapêuticas, dada a necessidade hoje de acolher esses egressos, né? Tanto dos hospitais psiquiátricos como dos hospitais de custódia, que hoje já está sendo fechado, já não está recebendo mais esses usuários e eles estão sendo que tem que ser conduzido, quando eles não há mais, não tem mais vínculo familiar, tem que ser conduzidos para esses serviços que o município precisa ter implantado dentro do seu território para acolher esses usuários. Então, aqui dentro do painel, gente, a gente tem também as legislações, se vocês clicarem, vocês vão ter todas as legislações que são inerentes à rede de atenção psicossocial, tá? Então, aqui a gente vai ter a lei 10.216, que é muito importante vocês lerem, que é dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. E aí, fala portadoras aqui, porque isso é uma lei já de 2001 ainda, então, assim, essa mamefatura a gente nem utiliza mais, mas a gente traz o que está lá na íntegra, né, do que fala sobre a lei, tá? Nós temos aqui também a 3088, essas duas, essa portaria 3088, né, que institui a rede de atenção psicossocial para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do sistema de saúde. Então, esses dois documentos aqui são os documentos principais que todo profissional de saúde mental tem que ter em mente, tá? Então, isso aqui é o que vai nortear todo o serviço da RAPS, não esqueçam disso. Vocês têm aqui a mão nesse painel que é aberto a qualquer pessoa. Então, aqui nós temos a portaria 660 de 3 de julho de 2013, essa daqui é bem nova, a lei 10708, a portaria de consolidação número 3, que traz todas as portarias relacionadas à saúde mental, o consolidado número 5, número 6, enfim, todas as legislações que diz respeito à saúde mental, a gente vai encontrar aqui nessa página. Então, pessoal, aqui, trazendo aqui novamente, a gente tem o mapa da distribuição dos CAPS dentro do Estado, então, a gente percebe que os CAPS e ele que está por cor pela sua modalidade, e a gente percebe que ele está mais distribuído na região litorânea, então, a gente percebe aqui que a maior quantidade desses serviços estão implantados aqui dentro da região litorânea. Tendo um vazio assistencial bem importante aqui na região oeste, e uma área que também tem vazios assistenciais também importantes e a gente tem buscado a área técnica, a coordenação da SES, a diretoria, então, tem buscado meios para que a gente possa abarcar o número de serviços em saúde mental para que a gente possa dar conta da saúde mental do Estado. Eu vou parar de compartilhar aqui essa tela porque a gente vai abrir agora para as perguntas que vocês tiverem alguma dúvida em relação aos serviços, em relação ao cofinanciamento. Além do cofinanciamento mensal, todo o serviço quando ele é habilitado ele também vai ter direito ao valor de incentivo, tá? Esse incentivo ele recebe assim que ele faz a habilitação, então, junto com a portaria de habilitação ele também vai ter a portaria de incentivo que é um valor único que ele recebe do governo federal para os CAPES os CAPES em geral eles vão ter o valor de 20 mil reais os CAPES micro regionais além desse valor de 20 mil reais que recebe do governo federal também vai ter o direito a receber por parte do governo do Estado 120 mil reais para fazer todo esse para organizar o serviço, tá? Então, os CAPES micro regionais tem sempre esse diferencial porque a gente sabe que abarca um número maior de municípios e vai ter a necessidade de se planejar de se organizar de uma forma mais mais distinta do que os outros que são só municipais, tá? Então, aí o Estado ele cofinancia 6 mil reais mensais e também disponibiliza o valor de 120 mil reais quando dá implantação para a estruturação do serviço, tá? Então, eu abro aqui agora para perguntas e respostas quem tiver alguma dúvida quem tiver algo que queira saber o que foi passado aqui por alto e aí eu abro para vocês. Perfeito, Thaisa, muito obrigada pela tua contribuição por ter dividido aqui com a gente de modo tão simplificado assim, né? Esse site mostrou muitos detalhes assim, eu acredito que todo mundo conseguiu acompanhar direitinho, foi bem bem minuciosa a tua apresentação, te agradeço pela didática eu acho que é importante principalmente nesses esses sistemas, né? É muito detalhezinho para dividir, então é muito importante que tu consiga trazer de forma mais minuciosa e detalhista possível. Então, pessoal, conforme a gente combinou ali no início, esse é o momento de vocês tirarem dúvidas em relação à sala de situação. situação. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aqui pelos comentários, se vocês tiverem também algum relato em relação à sala de situação, eu peço que vocês mandem por ali que a gente, esse é o momento da gente aproveitar, Thais, aproveitar que ela consegue ajudar a gente aqui ao vivo, podem mandar por ali que a gente vai, eu vou lendo e a gente vai tirando essas dúvidas de vocês, perfeito? Então, vamos para o nosso momento de dúvidas, a Eloísa da DAPS mandou um questionamento, vejo muitos municípios questionarem sobre se há CAPS em sua região, ela perguntou, Thais, se tu pode dar um exemplo de como um município pode saber se está contemplado por um CAPS micro-regional. Bom, para, eu vou só compartilhar aqui a tela novamente para vocês entenderem. Para a gente entender. Aqui no painel, nós temos os outros municípios, então, nós temos aqui os municípios que têm CAPS. Tem alguns municípios que até têm o CAPS lá instalado, se ele não está aqui ainda, é porque ele ainda não está habilitado, tá? Ele está funcionando ou por porque não solicitou ainda a habilitação, ou por não ter ainda uma equipe mínima completa, porque tem toda uma exigência para que ele seja habilitado pelo Ministério da Saúde, tá? Se olhando aqui, o município, se o município não está aqui dentro dessa lista, aí, o que é que você tem? A primeira coisa que você tem que saber, quantos habitantes eu tenho no meu município, né? Então, se é um município que tem menos de 15 mil habitantes, é um município que ainda não tem, não pode solicitar a habilitação de um CAPS pelo Ministério da Saúde. Nesse caso, sendo um profissional de saúde, sendo um cidadão, enfim, vai procurar a Secretaria de Saúde e tudo mais e ver se há possibilidades, se for um município que tenha menos de 15 mil habitantes, como é o caso de Santa Catarina, nós temos diversos municípios que têm uma população muito pequena, né? Então, nós temos municípios que têm 1.800 habitantes, para chegar a 15 mil é muito difícil, né? Então, assim, não é em uma década que você vai conseguir chegar a 15 mil habitantes. Enfim, então, o microregional, a gente já foi feito, já foi desenhado justamente para que esses municípios pequenos pudessem se unir a outros, pequenos também, e, com isso, a gente completasse esse quantitativo populacional. Então, se é um cidadão que gostaria de ter um serviço desse implantado no seu município, procurar os gestores municipais de saúde, dessa possibilidade de articular com esses outros municípios, e daí começar uma conversa, e depois os municípios se articular, eles precisam se factuarem na gestão do colegiado regional, dessa possibilidade, e daí a gente começa a fazer os trâmites e um dos municípios precisa sediar esse CAPES para que possa dar atendimento a esses outros municípios. Então, quando a gente percorre aqui nessa tabela, você clica no seu município, ah, por que o município aqui de Água Doce tem esse 6 mil aqui, o mil está zerado? então é porque ele não é micro-regional, tá? E aí a gente vai ver, e aí o painel deixa bem claro os valores, a diferença dos valores de modalidade, tá? E, como eu havia falado, quando a gente clica lá no mapa aqui do lado, a gente vai conseguir visualizar quais são os municípios que estão sendo abrangidos para aquele CAPES. Tem uma outra pergunta do Eduardo? O Eduardo perguntou se existe alguma outra exigência para a solicitação de abertura de CAPES além dos 15 mil habitantes do município. Então, esse CAPES para habilitação, esse município, vamos supor que ele tem 15 mil habitantes e não tem um CAPES. e todo município hoje, por menor que ele seja, ele tem necessidades porque todo município vai ter problemas, pessoas com problemas em saúde mental, tá? Então, não existe dizer que o município não tem problemas mentais, não tem problema de saúde mental, por isso não vou precisar de um serviço desse. Eu duvido muito que isso aconteça. Mas vamos supor que você tenha 15 mil habitantes, o que é que eu preciso ter para habilitar? Então, precisa ter uma equipe mínima, primeiro precisa ter o espaço, o espaço adequado que possa comportar todas as atividades que um CAPES necessita, que são atividades de atendimentos individuais, atendimentos de grupo, espaços para fazer atividades coletivas, como oficinas, enfim, são várias atividades que são inerentes do CAPES, tá? Então, precisa ter todo um espaço, lógico, que consiga dar conta disso. Pode ser uma casa? Pode, pode ser uma casa adaptada, não precisa o município nesse primeiro momento fazer a construção do CAPES. Ele pode adaptar uma casa que tenha dentro do município que consiga, né, ter esses consultórios, tanto para atividades individuais, como para atividades de grupo, tá? Então, precisa ter uma estrutura de alimentação, porque esses usuários precisam, eles obrigatoriamente têm que ter alimentação dentro do CAPES, né, eles vão funcionar nos dois turnos, mas vai ter usuários que vão ter atividades apenas em um turno ou pode ter aqueles que vão necessitar passar o dia inteiro no CAPES, né? Então, esses usuários, eles têm o direito de receber refeições lá dentro do CAPES. Isso já vem dentro da portaria. O município, ele só vai poder solicitar essa habilitação depois que ele estiver funcionando e estiver com tudo o que a portaria vem solicitando, né? Nós temos em 88, nós temos que ter lá a equipe mínima, a carga horária que precisa ter de todos esses profissionais para que esse CAPES funcione oito horas por dia, sem intervalo de almoço, precisa ser portaria de uma porta aberta, pode ser por demanda espontânea, por demanda referenciada, enfim. Tem que ser um espaço de acolhimento, tá? Então, chegou alguém no CAPES, ele precisa ser acolhido. Então, o serviço, ele tem que estar pronto para isso. Não pode ser uma forma só engessada. Então, por isso que a gente traz as legislações aqui para que, quando o município percebe essa necessidade, ele tem a população e ele quer saber como começar o CAPES, comece a fazer a leitura dessas publicações, dessas portarias da lei, que deveria ser uma leitura, assim, primordial. Todos os profissionais da saúde mental deveriam ter essas portarias, essas leis, todas na mente, para que entendam que esse serviço, ele tem algumas coisas que são peculiares dele. Então, se não faz, o prejuízo vai ser no atendimento, no resultado que a gente espera dar. Então, precisa estar esse serviço funcionando, precisa, a estrutura já está pronta e já funcionando para começar o processo de habilitação. É um processo que inicia pelo cadastro num sistema que a gente chama de sites. Então, esse site vai dar o passo a passo de toda a documentação que ele vai precisar. O cadastro dos usuários, informar como é que tem que ser esse, como é que o município desenha o processo de trabalho desse serviço. Então, o sistema, ele vai solicitar um checklist para que o município encaminhe, tanto de documento como de informações porque eles precisam saber se o município vai estar apto ou não. Perfeito, Thaisa. Eloísa e Eduardo, muito obrigada pelas dúvidas de vocês. Eu acho que a gente está se encaminhando para o nosso horário. Eu queria, se alguém tiver mais alguma dúvida, talvez. não vou encerrando. Eu acho que é isso. A gente damos, nós damos, então, por encerrada essa web. Thaisa, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar com a gente, por estar aqui conosco, pelo teu tempo, principalmente. Mais uma vez aqui. obrigada a todos os presentes. E a web de hoje está encerrada. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Agradeço a todos também pela presença. Obrigada, Thaisa. Pessoal, já podem sair da sala. Tchau. 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 Tchau.